Oi, oi janelinhas, oi, oi janelões, só começando mais um vídeo do nosso canal Janela do Vizu! Ah, e pra vocês que estão chegando agora, podem me chamar de Gabi ou de Gabi E esse daqui do lado é o... Vovô, mas pode me chamar também de vovô E esse daqui sorrindo é o Zé, tadinha Que tá muito feliz do que durante o vídeo vão aparecer vários comentários E no final ainda tem o nosso momento, salve janelinhas E se vocês quiserem aparecer igual esse lindo comentário aqui É só comentar nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nossa fanpage Não tá aparecendo em algum canto aqui da tela Ah, gente, hoje tem mais uma receita incrível de... Slime! Bom, e a slime de hoje com... Sabão e... Açúcar! Vai ficar muito chique! E essa receitinha começa... Agora! Bom, janelinhas, agora a gente vai começar a nossa receitinha de slime de sabão e açúcar Vamos começar com o nosso querido sabão O sabão que eu vou utilizar é esse daqui Vocês podem utilizar o sabão que vocês tiverem em casa, tá bom? Pronto! Foram duas colheres de sabão Agora nós vamos colocar açúcar Uma colher de açúcar Duas colheres de açúcar Agora a gente vai misturar tudo Agora que a gente já misturou, a gente vai colocar um pouco de corante alimentício O corante que eu vou utilizar é alimentício e a cor que eu escolhi foi o amarelo Esse daqui, como vocês estão vendo aí Bom, pelo menos eu espero que esteja dando pra vocês verem, né? Hum? Eu acho que tá dando pra ver Eu vou colocar algumas gotinhas Agora que a gente já colocou o nosso corante alimentício A gente vai misturando tudo direitinho Gente, e olha só como já fica com brilho Na nossa opinião, açúcar ajuda a slime a ficar com mais brilho Olha só como é que tá isso daqui Agora a gente vai pro nosso último ingrediente Mas antes de ir pra ele Eu quero falar que eu vou utilizar um ativador caseiro Esse daqui Aqui não tem nada de complicado, gente Sem borax, sem nada de complicado Se você quiser aprender a fazer ativador caseiro Sem borax, sem bicarbonato de sódio Sem nada complicado É só clicar nessa bolinha branca Onde a gente, onde vocês vão Ah, dá risadinha Ah, gente, é só clicar nessa bolinha branca Daí vocês vão pra um vídeo Onde a gente ensina a fazer ativador caseiro Agora a gente vai pro nosso último ingrediente Que é esse daqui Eu tô usando uma colinha bem baratinha Ela é bem acessível, gente É muito baratinha essa cola Vocês podem usar qualquer cola que vocês tiverem em casa E se vocês também quiserem aprender a fazer slime sem cola É só clicar nessa bolinha branca Que vocês já vão direto pra nossa playlist Onde a gente ensina a fazer slime sem cola Eu não quero perder nenhuma gotinha Da minha cola, claro Agora é só mexer Pra ele pegar a corzinha amarela Olha só isso, gente Olha como já tá a nossa slime Olha só que amarelo lindo, gente Tá incrível esse amarelo Nossa Nossa Opa, acabei aqui melando dedos Não sei se vocês estão conseguindo ver Ah, Zé risadinha Acabei melando os dedos Pronto Vou aproveitar Pronto Pra não perder nem um pouquinho da nossa colinha Agora Eu vou colocar um pouco do ativador caseiro Eu vou acrescentando ele aos pouquinhos Olha só isso, gente Olha a consistência disso daqui Eu vou tentar tirar nosso slime nas mãos E olha só, gente Olha como tá ficando Já tá esticando a nossa slime Gente, olha só o resultado da nossa slime de sabão e açúcar Olha como a nossa slime tá incrível O clique da nossa slime tá super incrível E a nossa slime, ela tá super esticando E o brilho por conta do açúcar tá maravilhoso, gente Eu super amei o resultado da nossa slime Olha só que incrível, gente Olha só isso Hashtag slime aprovada Vamos agora para o nosso momento salve janelinhas Vamos, gente Vamos lá, gente Música 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 Música